Essa notícia chega amanhã pra você. Vamos ver que notícia é essa que chega amanhã pra você? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Eu sou o Cigano Igor. Opção 1 é o cristal da cor vermelha. Opção 2 é o cristal da cor verde. Pra você que escolheu o cristal da cor vermelha, vamos ver que notícia é essa que vai chegar amanhã pra você. Bom, aqui fala o seguinte. É uma notícia que você espera há bastante tempo. Provavelmente você está bloqueado ou bloqueado ou afastado de alguém. Essa pessoa vai te procurar através de uma notícia. Vem felicidade pra você, vem inícios com estabilidade ou reinício com estabilidade com a pessoa que você gosta. Opção 2 é o cristal verde. Que notícia chega amanhã pra você? Bom, aqui fala, tá? Que uma pessoa se declarando pra você, uma harmonia acontecendo, a mensagem acontecendo. Essa pessoa se declarando pra você, falando o que quer, o que deseja com você e tirando o desgaste. Pra muitos de vocês, é uma pessoa que você está conhecendo, que vai se abrir pra você. Eu vejo você iniciando algum tipo de relacionamento com essa pessoa nova. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Obrigado. 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 Obrigado.